Olá rapaziada, voltamos aí a jogar o Dementor, ou também Dementor, Hunting Ground, dependendo da região que estiverem jogando o jogo, eu quando joguei era Dementor, mas é o mesmo jogo, Hunting Ground, beleza galera? Então vamos junto aí, mais um bocadinho de susto e terror, não esqueça de deixar aquele like turma, isso é muito bom para incentivar a jogar tina, vamos lá, só não vamos dar muito vacilo galera. Porque, vocês estão ligados que aqui o bicho pega né mano, o cinza, vermelho, ah tá lembrei, desculpa que eu fui fazer uma pausa para pegar um café, enquanto eu tinha encerrado o vídeo e esqueci de sair, temos que sair e entrar de novo, caramba qual é a saída desse troço? Cadê o cachorro velho? Tá lá fora mano, vai ter que entrar, e sair de novo, correto? Deixa eu ver se resetou, tem que resetar, resetou? Acho que sim, é resetou. Então, primeiramente vamos empurrar esse, esse aqui até lá fora, mais um pouco, aí, show de bola. Agora aqui, é, tá certo, aí trazemos o cinza. Não, 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 não empurra não, senão vai dar merda. Tem que dar uma volta aqui rapidão. Esse aqui é um enigma, mas não é chato de fazer cara, é porque tem muito tempo que eu não faço esse enigma aqui né cara, tem muito tempo que eu não jogo esse jogo. Então, ele acaba sendo meio que, é isso mesmo, agora vem um cinza. O cinza é o mais problemático galera, o cinza é porque ele tem que ir até o canto, empurrar pra fora. Mas o resto é só encaixar num local ali, na posição exata ali, ó. O cinza ele tem que fazer isso aqui, ó. Ele tem que vir aqui, não é isso? Deixa eu calcular certinho. É, é, aqui mesmo. Então, esse aqui eu vou ir voar pra cá. Certo. Pra cá e... Pra cá, pra tirar do caminho do cinza. Pronto, e o cinza vem direto. É o mais chato é o cinza, cara. Ai mãe, é rapidinho, não pode demorar muito não, porque... Aquele demente aparece. O que o bicho pega, galera? Fui na cozinha pegar um cafezinho. Eu adoro jogar tomando cafezinho, relaxando. Um método de lazer. Lazer entre aspas, né? Porque esse jogo aqui é tão estressante, cara. É melhor você jogar o Resident Evil 4, dando tiro em zumbia, igual um maluco correndo. Porque esse jogo aqui, ele mexe mais psicológico do que o Resident Evil 4. Ok. Vai, mulher. Show. Agora é só guardar eles aqui. Show de bola. Cara, eu não salvei o jogo, mano. Ah, mas que toda hora fica salvando. Claro, cara. Se tiver uma queda de luz aí, desliga meu jogo. Tô jogando no videogame, tô jogando no emulador, não. Agora esse aqui. A galera joga no emulador, tô ligado por quê, né? Não vou falar muita coisa, não. Deixa quieto, deixa rolar. Porque a galera gosta de jogar jogos de PS2 no emulador. Não vou falar muito, não. Vou dar dica, não. Vou deixar que meus inscritos, que já são espertos, comentar. Vou deixar pra eles comentarem isso aí. Acho que era só isso, né? O vermelho eu coloquei, o cinza eu coloquei. Acho que esse era o último. Nada? Ah, aconteceu alguma coisa. Tá lá e liberou uma espécime de uma escada rolante ali, né? Bem, se liberou esse caminho aqui, vamos... Vamos fazer esse caminho, né, galera? Apesar de dar um cagaço danado, mas... Ah, tá. Ela... Desce, mulher! Você vai aonde, tia? Jesus! Bem, aqui precisamos botar alguma... Deixa eu dar uma lida aqui. Acho que botar uma parada aqui, numa dessas. Acho que é isso aqui, mano. Deixa eu dar uma olhada no lugar aqui. Opa! Ah, um na... Faço a mínima ideia. Mais medalhões. Mais medalhões. A evolução do jogo é muito lenta, cara. Se o cara não for muito... Opa! Tava trancada. Tá saindo aonde? Ah, tá! Tô ligado. Vou chamar o Will muito ou não. Porque isso não é fogo, mano. Oi? Eu vi Fiona aqui. Mano. Mano, você é louco que eu ia colocar a mão aí dentro. Notas. Porra, mano. Vou sair daqui. O cara deve estar vindo pra cá por causa do barulho que ela fez. Yuri! Bora, Yuri. Vamos vazar daqui. Caramba, essas... Essas luminárias. Luminárias? Luminiscense, sei lá. Fechar aqui. Pra ela não entrar. Eita porra, o cachorro tá latindo O que foi cachorro? Porra de boneca essa aqui Ah tá, lembrei O cachorro tá meio estressado Só dou alguma coisa pra ele aqui Carne, cebola, carne não, carne seca Não quer nada Filha da mãe dos bagulho O cachorro tá estressado Uma salvadinha aqui de leve Não, nem que não É errado, velho Pra cá não Não quero achar aquela placa onde tá escrito Filha da puta do negócio entrou, mano Caramba, esses negócios é muito chato, velho Ah, acho que é pra cá Mano, quando esse negócio aparece É certeza do cara achar a gente Por causa do barulho que isso gera É aqui mesmo Tem que botar aquela Aquela placa O cachorro tá gritando Droga, velho Fechar aqui rapidinho Caramba, o cachorro tá Que isso aqui Camomila Descondeirinha de vir Só que eu não vou precisar agora não Só pra me testar o lugar que eu posso fazer Vaso Dá pra lavar aqui Ah, o rosto Eu lavo o rosto Melhor aí o status Tá ligado É bom ver se quando Caralho, tem que ir vindo aí Filha da puta Tá vindo aí Desgraçado, mano Sabia que ele ia aparecer, mano Sabia, mano Me esconder aqui Filha da mãe, mano Garotário Lixo Cara, esse cara veio perseguindo, cara Que raiva que dá, mano Não O cachorro está nervoso. Bora, 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 bora! Acho que é aqui. Essa porta estava fechada. Ah, aqui é a cozinha. Não, não, aqui não, aqui não, aqui não. Aqui. Está ali, já liberando, ali na sala de música. Acho que é aqui. Não, aqui nós fazemos a... Caramba, acabei me... Perredendo essa tosta. Olha essas cozinhas aqui. Tentando lembrar onde é que eu tenho que ir, velho. Não, não, aqui é a sala de bonecas. Eu estava mexendo aqui. E o cara apareceu, né? Pode ser que seja alguma coisa aqui. Aham. O modo de se esconder, olha. Nada por aqui. Só lavar o rosto aqui para dar um... Com melhorada no status. Estado. Bora. Aqui vai aonde mesmo? Cozinha. Uma escada? O cachorro está farejando alguma coisa. O que está farejando ai? Vai, Huey. Fada? Vai, Huey. Esquece. O que vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? Hum? Mais um estúdio de música? O que foi? O que foi? O que foi, garoto? O que foi, garoto? O cachorro me deu? Ela abre isso aqui. Falei? Sabia! O cachorro me deu um susto! O cachorro me deu um susto! Ferro! Cara, que cara chato! É você achar um item que precisa pra zerar o jogo? Pra passar o jogo? Rápido! Rápido, mulher! Caramba! Vamos lá! Mano, ele é muito chato! Ele é muito chato! Nossa senhora! Ele vai ficar agora! Ele sabe que eu tô com item! Parece que o jogo faz de sacanagem! Quando tu tá com item bom! Agora eu tô ligado o que eu tenho que fazer aqui agora! Ele tá aqui! Ele vai me ver! Ele vai me ver! Ah! Vai me ver! Ah! Vai dar um tiro na bunda dele! Mano! O luminescence vai encostar em mim! Mano! Nossa! O luminescence vai encostar em mim! Mano! Aquela... Aquela bomboletinha azul! Foi! Olha lá, velho! O bagulho tá logo... Vai encostar em mim! Ele volta voado! Olha lá! Ele volta voado! Tá vendo? Sabia que esse troço ia encostar em mim! Vai me ver! Vaza desgraçado! Bem! Aproveitar que eu tô aqui e vou salvar o jogo! Galera! Vou fechando por aqui! Vou só salvar o jogo ali! Pra mim não morrer! Beleza? Espero que tenham gostado do detonado! Às vezes eu me dou um... É um jogo que eu não joguei há muito tempo! Às vezes eu fico meio que perdido! Mas eu vou me lembrando! E a gente vai progredindo no jogo! O jogo já tem um processo lento! Se você não... Não tiver jogando um jogo que você zerou várias, várias vezes em seguida! Você fica meio perdido mesmo! Porque é um jogo meio confuso! Você vai muito pra lá e pra cá! Pra lá e pra cá! Nessa casa enorme! Esse castelo! Beleza galera! Espero que tenham gostado! Não esqueça de deixar aquele like! Se inscrever! Se não gostou do vídeo! Deixa aí nos comentários o porquê não! Pra ajudar a melhorar o feedback do canal! Beleza? Tamo junto! Até o próximo vídeo! Valeu! Fui! Tchau! Tchau!